A Polícia Rodoviária Estadual fez blitz das principais rodovias da capital. O Paulo Miller vai atualizar informações agora. A Polícia Militar Rodoviária fez 13 operações entre quinta-feira e o domingo em quatro importantes rodovias estaduais aqui de Florianópolis. ASCs 401, 404, 405 e 406. Entre quinta-feira e domingo foram 716 condutores abordados nessas 13 operações. Ao todo, 80 motoristas acabaram multados porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro e os policiais acabaram verificando sinais de embriaguez. A gente lembra que a recusa por fazer o teste do bafômetro não reduz o risco de você ser multado porque quando o policial percebe algum sinal de embriaguez, ele pode sim fazer a notificação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paulo.